Eu choco pra ganhar! Vou aproveitar a palmaria em meu foco. E aí? Os teleportes buscadores online, 4 e 8, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Eu não vou pedir desculpa! Eu não vou pedir desculpa! Na parte dupla, procurou o ato e já manda um bom. Eu não vou pedir desculpa que você se mova para trás de mim e abate-me. Vamos lá! Abate-me! A crise de lumeza ativada! É! A brancinha é escutada! Vagre, para cá, se torna-la! Eu não vou pegar! Lá brancinha é escutada! P volume de fome! Por favor, por favor! Vagre! Por favor! Eroge nunca morre. Abate tudo. E aí? Valeu os avistados. Estou pronto. Estou aqui para a sua própria segurança. Não tem a sua 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 segurança. Eroge nunca morre. Não tem a sua segurança. 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 Abate tudo. Abate tudo. De volta a luta! Para a sua! Vitória! Jogada da partida. Abate tudo. Épico! Uma performance digna de repetição. Não tem a sua segurança! Tchau! 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 Tchau, tchau.